Feriado marcado por furtos em Pato Branco, pelo menos dois casos foram registrados. Estas seis rodas com pneus foram recuperados pela polícia militar no bairro Bela Vista durante a noite. Foi no bairro Bela Vista, então novamente a equipe foi solicitada para atender essa ocorrência de furto. No local, outro estabelecimento comercial, estabelecimento de autopeças. Não foi possível localizar o suspeito, porém os objetos foram recuperados. Seis rodas com pneus e além disso duas baterias. Ontem pela manhã a equipe foi acionada para atender uma situação de furto em uma lanchonete na rua Guarani. Então o proprietário viu através das câmeras que havia um indivíduo tentando pular o muro. A equipe deslocou até o local, verificou que a janela do estabelecimento estava com sinais de arrombamento. Então em patrulhamento pelas adjacências foi possível localizar esse suspeito. Foi efetuada a abordagem e ele relatou que estava tentando furtar esse estabelecimento que já havia entrado outra vez e furtado três celulares. E também falou que era autor de outros dois furtos em outro estabelecimento comercial. Então já era um indivíduo com antecedentes criminais pelo mesmo crime, reincidente, inclusive nos mesmos locais. Então ele foi preso pelo crime de furto qualificado, por ameaça e também por dano. Infelizmente nos últimos dias a polícia militar nota um aumento no registro de furtos aqui na região. Em Pato Branca, a sede do terceiro batalhão nota isso evidente agora, principalmente nas últimas semanas. Algumas orientações básicas que podem evitar prejuízos em casos de furtos. Investir em sistemas de segurança, cadeados, grades nas portas, nas janelas, sistemas de iluminação, sistemas de câmera. Através das imagens das câmeras muitas vezes é possível identificar quem praticou esse furto e chegar até os objetos localizados. Hoje mesmo pela manhã a polícia militar recuperou um veículo que havia sido furtado. Na terça-feira conseguiu recuperar um notebook, um celular que foi furtado de um estabelecimento comercial. Além disso, caso ocorra esse furto, a gente orienta que faça o boletim de ocorrência online para que a gente possa ter esses dados e então localizar os suspeitos.